Se as pessoas que querem adotar uma criança não preferissem as meninas ou as crianças mais novas e sem irmãos, se não escolhessem pela cor ou até pela aparência, se o preconceito não existisse, Pedrinho já teria um lar. Ajude a tirar o si dessa história. Adoção, amor, não se escolhe.